Já vamos lançar na TV, antes de mais nada, uma surpresa pra você ficar já feliz. Olha que maneiro! Caramba! Acertou a corda toca! Quem que é isso? Gi Galvão! Foi a Cris? Nossa ilustrador maravilhoso que a gente ama, o Gi Galvão, ele sempre é muito querido, muito cuidadoso. Nossa, ficou perfeito! Cara, eu tô muito feliz, vocês não fazem nada. Olha o seu colarzinho, que você tá hoje também, que tá igual lá. Meu Deus, e exatamente, ele deve ter visto algum vídeo meu, porque eu faço exatamente isso aí, eu falo assim. Sim, sim, ele viu, ele pega as referências exatas. Que danado, cara, pô! É um ilustrador incrível, e você pode resgatar esse emblema lá na plataforma venuspodcast.com.br, e o código é... Rafa com PH! Uau! Gente, eu gostei muito, fiquei muito feliz. Ficou mesmo, né? Qual é o nome dele? Gi Galvão. Olha o Gi, caraca! Maneiraço, né? Poxa vida! Você pode usar, você vai receber em alta qualidade, você vai fazer bom uso. Ah, eu vou fazer blusa. Porque isso é muito emotivo, né? Eu sou aquele que sai um dia e já quer namorar. Então eu já vi, você quer imprimir um quadro e botar na minha casa. É, você vai poder imprimir um quadro, porque você vai receber em alta qualidade essa ilustração. Gente, eu fiquei muito feliz, porque, assim, embora eu tenha tratado cada vez mais a minha criança, né? Porque a gente tem essa questão do infantil muito presente. Acho que é todo mundo, né? Sim. Desde o presidente até o nosso pai, nossa mãe, todo mundo tem essa questão da infância. E eu cresci amando muito o desenho. E depois eu me distanciei de tudo isso porque eu precisava trabalhar muito cedo e correr atrás das coisas. E aí, então, sempre que eu vejo algo que me remete à infância, me dá uma alegria profunda, assim. Então poder me ver desenhado. É muito legal. O Beto Gomes, que é um desenhista, cartunista maravilhoso também. Aí eu fiz vários trabalhos. Falei, Beto, eu preciso que você faça um gibi, meu. A gente fez um gibi, meu. Você tem um gibi seu? É porque... Que maneiro, que demais. Eu podia ter trago, né? Eu sou muito solta, que eu sou solto. Eu sou sagitário solto, desprendido e ainda boto culpa no signo pra poder me escapar. E sagitário nem é tão solto, desprendido assim. É, aí... Não, é assim, não é? É, acho que você tá metendo louco. Não, sagitário é desprendido, né? Não, sagitário... Eu acho que aquário é desprendido. Não, mas... Aquário é frio e desprendido. O aquário, ele é... Como é que não é... Quando é... Não é egoísta, é individual. Ele é muito... Ele pensa nele. Mas não é que ele seja egoísta do tipo de... Não pensar em você e te ignorar. É que ele... Em primeiro lugar, é ele. É, eu fiz isso aqui porque eu queria fazer. Poxa, mas... Você tá mal com cara de aquário que é desabafado. É você, sagitário. Não, eu sou sagitário, eu sou solto. Sagitário é difícil, cara. Sagitário é solto demais. Eu sou solto. Mas eu sou solto, mas meu ascendente é câncer. Ah, daí ajuda. Eu quero transar forte, mas quero dormir de concha depois. Que maravilhoso. Então, eu tenho esse equilíbrio. Entendi. Que é o equilíbrio do capricorniano com o ascendente em peixes. Entendi. Ele é prático, mas o peixe já deixa ele mais lesado. Entendi. Entendi. Você é equilibrado. É, eu me considero... Você começou falando que tu é emocionado? Agora tu é o câncer. Não, o emocionado é o câncer. Ah, tá. Tipo assim, eu vejo assim, eu fico tão... Eu fico saudoso, entendeu? Eu fico assim, cara, que especial. Eu também fico. É muito legal. E aí, o meu sagitário é justamente assim. Pô, eu devia ter compromisso com as minhas próprias criações. Que é, tipo assim, ter elas, trazer aqui. Ter a noção de que eu tô vivendo em um lugar e tal. Divulgar. Mas eu nunca divulgo. Mas essa criação, esse GB em si, foi pra você uma edição especial? Uma realização pessoal. Acabei vendendo mil copos. Não foi pra venda? Não, vendi mil copos no show. No final do show, no final de cada show, eu ia vendendo. A gente, caixas e caixas, a gente veio fazendo. Você fazia que nem o Luiz França pra vender o livro? Não, não fazia, pedia 20 reais, né? Você lembra como ele fazia? Era muito bom. O Luiz França fazia assim. Ele mandava o livro, ele pegava o livro e falava assim, ah, eu tô com o livro meu aqui e tal. Pra quem eu vou dar? Pra quem eu vou dar? Não sei. Vamos fazer uma brincadeira. Lembra aquela brincadeira do Silvio Santos? Que ele perguntava quem tinha alguma coisa na bolsa? Deixa eu ver quem tem. O que que vamos perguntar? Quem tem na bolsa? Uma nota de 20 reais. Quem tem uma nota de 20 reais? Tem que ser a de... Não pode ser duas de 10. Tem que ser a de 20. Quem tem ideia? A pessoa que tinha, saia correndo com a nota assim dele. Bom, obrigada. Esse é seu. Quem quiser, tá à venda por 15 reais na portaria. Tipo, a pessoa... Já ganhou cinco a mais, já. Beijo, Luiz França. Maravilhoso. Isso era maravilhoso, cara. Maravilhoso. Eu não sou esse marqueteiro. Eu só falava assim, gente, é muito importante... Eu usava o meu câncer. O emocional. Eu usava o câncer. Eu pegava pelo emocional. Gente, é muito importante pra mim, porque é uma realização pessoal. Quem puder agregar vai ser muito bom, porque também tem o valor do ilustrador. Orléans que não tem o valor doон. Obrigado.